E olha, até amanhã acontece aqui em Teixeira, no Cenário Eventos, a quinta edição do Encontro Regional, que reúne alunos de colégios estaduais que participaram dos projetos artísticos e culturais desenvolvidos dentro das escolas, sob a coordenação dos professores. São iniciativas que envolvem trabalhos audiovisuais, literatura, dança e música. Tem mais detalhes. A rede estadual de ensino tem esses projetos artísticos que nós estamos agora, no dia 26, 27, 28, com a combinância territorial. Esses projetos, eles estão dentro das escolas dos 13 municípios que compõem o núcleo 7. Desses 13 municípios, tem alunos que já participaram na etapa dentro da escola, estão vindo agora os melhores selecionados dentro da escola para a etapa territorial. E nessa etapa territorial desses três dias, a gente também classifica os alunos que vão para a etapa estadual. São oito projetos que, ao longo dos anos, a Secretaria criou, iniciou em 2007, e ao longo do tempo ampliou. Nós temos o danse e o tal, o tal é o projeto ligado aos textos literários, e o danse, a dança. Nós temos no dia 27 o feste, que é teatro, o encante, que é música, e o epa, que é do histórico, que é um patrimônio histórico que os alunos desenvolvem também ao longo do dia a dia no espaço escolar. E no dia 28, nós temos a AVE, FACE e PROVE. Todos esses projetos são os projetos ligados às artes culturais. Eles têm o objetivo de incentivar o aluno, além do dia a dia da sala de aula, dos assuntos cotidianos, incentivar a arte, a arte literária. E nós daí tivemos vários alunos já com livros escritos, com músicas, compondo música, destacando no teatro. Enfim, esses projetos têm trazido um fazer pedagógico diferente. Faz a classificação nas escolas e agora vem aqui para a sede. São sete projetos artísticos, e mais o GERP, que já aconteceu. E a gente acha que isso é muito positivo para a escola. Eu estava conversando com a professora Edesnalva, que é a coordenadora da pasta, coordenadora pedagógica. Durante muito tempo, se trabalhou a questão da disciplina puramente na sala de aula. Aí, em 2007, na gestão do governador Jacques Wagner, criou-se os dois projetos artísticos, que eram o FACE e o TAL. O Tempo de Arte Literária e o Festival Anual da Canção Estudantil. E a gente tem visto, daí para cá, que ainda mais cinco projetos, aliás, seis, mas são oito projetos hoje, com o GERP. E acho que foi uma questão interessante. Hoje o pessoal abraçou essa causa. É muito bom trabalhar com a pedagogia de projetos. É um incentivo muito grande. Você vê, a gente enche a casa. E o pessoal, nós levamos para Salvador a classificação final de cada regional. Tem sido muito positivo. E o pessoal, nós levamos para Salvador a classificação final de cada regional.